Se o inimigo mexe contigo Chama Jesus Se o tentador vier com ardor Chama Jesus Se a tentação bater na porta do teu coração Tentando você, busque o poder no sangue da cruz E chama Jesus Chama Jesus Chama Jesus A chama depressa Eis o momento A hora é essa A hora é amor Então chama Jesus Chama Jesus Como tocha de fogo Jesus está vendo Eu e o inimigo Sai logo correndo Abre seus braços E chama Jesus Se a tristeza entrou em teu ser Ela tem que sair Chama Jesus Chama Jesus Chama Jesus Chama Jesus Chama Jesus Jesus Chama Jesus Como tocha de fogo Como tocha de fogo Jesus está vendo Eu e o inimigo Sai logo correndo Abre seus braços Abre seus braços E chama Jesus Abre seus braços Abre seus braços Abre seus braços Abre seus braços Tchau, tchau.